O Gabriel, o Bluzão te processou de novo? Mais uma vez? Não, porra, porque ele falou que ia processar, depois que tu veio aqui, ele falou que tu meteu um monte de caô, que não era nada daquilo ali, o bagulho do cachorro, o caralho. O cachorro tava morrendo, irmão. Ele falou que era mentira. Quem falou isso foi... O Bluzão, porra. A médica veterinária que falou isso. O Bluzão vai me processar também. É um merda, ele. Fode. Um cara que faz mal, um cachorrinho de três meses é um merda. Porra, cinco minutinhos sem perder a amizade, não pode? Senta o pau, eu tô contigo. Tudo respeito, doutor. Manda-se fuder. Doutor. Senta o pau, Gabriel. Somos policiais. Quem que é esse senhor? Você tá nativa da polícia, hoje eu sou vereador, a gente tem que seguir a lei. Mas o filho de uma puta que dá cebola, todo tipo de alimento que causa envenenamento do animal, tudo pra ganhar likes na internet, fazendo com que o cachorro tivesse diversos problemas no seu organismo, com laudo da veterinária, com a delegacia me dando a guarda e a justiça concedendo a guarda, porque o cachorro estava morrendo. O que um filho da puta desse merece, cara? Porque a gente processar falou que é mentira. Falou que é mentira. Me processar é moleque, ele veio me chamar pra porrada, pô. Me vai me processar também porque eu falei que ele era bandido, eu acho. Não era nem me ter falado algo assim. Escuto, cara. Mas eu não sei se um cara que, pô, maltrata animais é um cara que gosta. Eu te falei, não é maluco não, tá? Muita gente acha que ele é maluco. Não é maluco não, tá ganhando muito dinheiro na internet. Tem quase um milhão de seguidores no YouTube. Tá ganhando no... Tem um PayPal, né? Que ele faz a live doações. Tá ganhando muito dinheiro, cara, na internet. A casa dele lá é grande pra caramba que eu fui lá tomar o cachorro dele. Pode crer. É, e agora vai ter um filho, né? No local bom. Ele vai ter um filho? Vai. Eu acho que a mulher desmentiu. Desmentiu? É, até deu uns lá aqui na minha foto, ela. E ela! O filho é do Gabriel Monteiro, na viagem. Vai dar merda isso aí, mano. A ocorrência tá embolando mais coisas. O cara tomou o cachorro e a mulher. Então, é isso que eu tenho a chegar. Isso aí vira passional esse tipo de ocorrência. O cara acha que foi pro pessoal. É, só ele vir contra a minha escolta. Boa sorte. Ele quer no mano a mano, quer na covardia? Não vai. Mas se for no mano a mano, na trocação. Toda hora, pô. Ué, com redras, juiz. Uma luvinha. Luvinha. 10 onças. O cara é instruto, vou te falar, cara. Tem gente que não merece um pingo de respeito. Ele não merece. Ele não se dá, né? Pô, eu amo, meu irmão. Aquele cachorro ali, eu amo aquele. Pô, deixa eu te mostrar a foto. Olha isso. Tô com ele. Que momento fofinho. Era o pai de pé. Tomate. Tá conquistando muita mulher com ela. Caralho, entregou. É pra isso, cachorrinho? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Pô, bonito mesmo. Top. Aí. Tá bonitinho. E ele tá vim venando esse cachorro? Tá vim venando ou não? Tava vim venando. Tava dando umas comidas estranhas. Tem vídeo dele dando umas comidas estranhas pro cachorro. Não pode não. Caralho. É isso aí, velho.